Vamos começar, iniciar essa edição falando de uma briga entre um cliente e um funcionário de um bar localizado na Praça Popular aqui em Goiânia. A confusão foi parar na rua e viralizou. As imagens viralizaram nas redes sociais. Quem traz detalhes pra gente... Mas como tá em tudo quanto é coisa, como diz meu amigo Roberto França, não é batom, mas tá em todas as bocas aí. Giovanni Júnior, nosso Didio. E a nossa equipe de reportagem tá presente na Praça Popular, no bairro Popular, como é conhecido, para poder falar sobre um fato que foi registrado pela Companhia do 21º. Uma companhia recente que atende essa região central e que acabou recebendo a informação de uma briga generalizada. Briga entre clientes e funcionários de um bar que fica localizado aqui na Praça Popular. Nós iremos preservar o nome do bar, mas de acordo com informações, o cliente estaria sem camiseta ou sem camisa, no momento que o garçom pediu para que pudesse colocar a camiseta ou a camisa. Ali começou uma discussão que foram se aquecendo os ânimos e houve a intervenção de terceiros, segurança de outro estabelecimento comercial e até mesmo clientes que estavam passando naquele momento. O rapaz em desvantagem sem camisa é visível que persiste por inúmeras vezes brigar com outro rapaz de calça e camiseta preta. Ali, a cena é presenciada por várias pessoas, uma briga rápida que acabou aí empurrando mesas, colocando em risco outras pessoas que estavam próximas, mas os ânimos foram acalmados, a conta foi acertada e ninguém quis representar, tanto o comércio quanto o cliente. Mas a polícia fez o seu papel, veio até no local, conversou com ambas as partes, ninguém quis representar e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Todos queriam saber o que teria ocorrido e, de acordo com a informação que foi passada e que será colocada no boletim de ocorrência, foi por causa de uma camisa ou camiseta que o cliente não queria colocar. Quando o garçom pediu para que colocasse a camiseta ou a camisa, a pessoa se sentiu aí, talvez sob o efeito de álcool, ofendida com a situação. Ali, os ânimos foram exaltados, mas o fato foi registrado. E assim, na Praça Popular, durante a pandemia, por mais que os bares estão abertos, existe um decreto que permite que essas pessoas possam ficar aglomeradas, mas cada um, com a sua responsabilidade social, acabou chamando a atenção nas redes sociais, através do Facebook e grupo de WhatsApp. Toda a situação foi acompanhada aqui no local pela nossa equipe de reportagem. Com imagens de João Pasco, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.